Oi, guys! Hoje eu vim aqui falar sobre a minha faculdade, vim mostrar meu material escolar, tá? Pra quem não sabe, eu vou cursar publicidade e propaganda e o porquê que eu escolhi esse curso. Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei da área de criação, acho que muitos de vocês me acompanham há um tempo e sabem que eu era louca pra fazer sistema de formação, mas o meu sonho foi mudando com o tempo, então eu acabei pesquisando mais sobre o curso, sobre as matérias que eu ia estudar na faculdade e eu me identifiquei muito com publicidade e propaganda, então eu vou começar a cursar dia 15 de fevereiro. Eu tô muito ansiosa, gente, muito, muito, muito. E no decorrer do tempo eu vou mostrando pra vocês, né, aqui no meu canal eu vou filmando meus trabalhos, sobre a minha faculdade, vou contando as cadeiras que eu tenho, o que eu tô aprendendo, pra se tiver alguém interessado, né, cursar a publicidade, ser publicitário comigo. Então, é isso, gente, eu vou ficar... até agora eu não sei quais são as minhas cadeiras, mas eu vou atrás. Acho que no primeiro dia de aula eu vou saber. Ó, gente, essa aqui é a minha bolsa, tá? Eu achei ela super linda, ela é de costas, eu não gosto muito de bolsa de costas, sabe? Mas eu vou usar ela só de um lado, como se fosse uma bolsa normal, espero que vocês estejam vendo, porque tá muito pesada. Pronto, essa aqui é a minha bolsa da faculdade. Aí eu gostei dela porque ela tem vários compartilhamentos dentro, sabe? Tá? Então, é isso, gente. Aqui dentro tem a minha carteira, né, que não interessa muito, que eu coloquei aqui dentro. Aí agora eu vou mostrar um material escolar. Gente, eu tô muito ansiosa pra faculdade. Ó, esse aqui é o meu estojo. Eu achei ele muito fofinho, que tem umas listrinhas atrás, parece de zebrinha e tal. Aí aqui dentro não tem nada demais, né, gente? Lápis, caneta, isso aí todo mundo sabe. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Cadê? Eu comprei um pendrive, gente. Nossa, que demais, hein, querido? Um pendrive. Mas é porque... Eles estavam muito ansiosos pra comprar o meu pendrive. Então, quem for fazer faculdade, né, eu acho que a maioria precisa de pendrive, né? Mas publicidade, propaganda, eu sei que precisa. Então, não esqueçam de comprar o pendrive, tá, gente? Porque é muito fofinho, né, Rosa? Eu queria o roxo, que é a minha cor preferida, mas não tinha, então foi rosa. E eu comprei esses bloquinhos, gente, que eu sempre era louca pra ter quando eu estava na época de colégio, né? Assim, sou muito velha, esse ano passado. Só que minha mãe não comprava, esse ano eu comprei. Beijo, mãe. Que é pra fazer a anotação e tal. Então, esse é o meu bloquinho. E é isso, gente, que nem só tem caneta, né? Caneta, corretiva, essas coisas de sempre, né? Não precisa falar. Aqui, ó, gente, é a minha agendinha, que eu comprei de cupcake. Eu espero que esteja dando pra ver direito na câmera, porque eu não sei, tô sem noção das coisas. Aí ela... Cai? Aí aqui ela é bem bonitinha dentro, ó, a folhinha e tal. Pois é, gente, minha agendinha de cupcake, que eu quis comprar uma agenda. Aí aqui, eu vou dizer a minha invenção. Eu ia comprar 4 horas 5 cadernos de uma matéria, tá vendo? Eu comprei um, que é do Simpul. Porque eu vi, ó, isso aqui é as costas, isso aqui é a frente. Espero que esteja dando pra ver. Eu espero. Não sei. Porque, gente, eu tenho uma amiga minha, a Gabi Patrian, que ela cursa publicidade. Ela é de São Paulo, eu acho. Né, Gabi? Um beijo. E eu comecei a ver os vídeos dela quando eu tava pesquisando sobre o curso de publicidade. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. E, então, no material escolar dela, ela comprou 4 cadernos de uma matéria. Só que eu acabei comprando de 10 mesmo e eu comprei um de um e o outro de 10. Então, eu não sei o que eu vou fazer com esse de uma matéria. Eu acho que eu vou deixar pra minhas relações publicitárias e tudo mais. Eu não sei ainda. Quando eu começar a cursar, eu falo pra vocês o que é que eu fiz com isso aqui. E eu comprei um caderno de 10 matérias normal, de um skatezinho. Ele é bem bonitinho dentro, as folhas, cadê? É porque eu gosto das folhas, né? Eu adoro mostrar as folhas de caderno. Tá vendo? As folhas. É lindo. E esse aqui é o meu caderno da faculdade. É um skate. Um skate, um pat... Não, nem patins. É um tênis. Nem eu sei, gente. Tô ficando louca. É um tênis mesmo. E aí, eu comprei... Gente, acabou. Comprei quase nada. E eu comprei uma pasta, gente, pra colocar minhas provas, meu trabalho, meus trabalhos e tudo mais. Comprei uma pasta transparente mesmo. E esse aqui foi o meu material escolar da faculdade, né? É do primeiro semestre. Apesar de que eu acho que eu vou usar esse caderno aqui por muito tempo. Por mais de um ano. Porque tem 10 matérias, né? Ninguém tem 10 cadernos no primeiro semestre de faculdade. Eu acho. Então... É isso, gente. Eu só vim mostrar o meu material escolar. Falar um pouquinho da minha faculdade. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dar um like, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima semana. Beijão. Beijão.